Música 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 Amém. É verdade o mundo, a tua mania é o que é meu pai que eu É verdade o meu pai, é verdade o meu pai Não posso não ir ao meu pai, não Virei aqui, virei aqui, a inflação que me derramou A força e rei de mulher, que não luta me mandou Mas eu venho de mim, eu tenho um milhão Mas por isso que você vai trabalhar Aí, que seu menino seja meu ou meu Esse dia para o amanhecer Ainda o que você puxou Quando os visões feiam Aí eu vou ver, que os alunos me alcançam Ela largou, ela largou É lista a serpente, já pra gente Ela largou, ela largou Ela largou, ela largou A nossa serpente, já pra gente A como o banho é a mãe A como o banho é a mãe Que estima seu ajeno Na alma e no fogo Que não deixou a sua profissão A vitória da vida do A como o banho é a mãe A como o banho é a mãe Que estima seu ajeno Não, que nos juros É bom nesse chão A sua proteção A vida da vida do mundo É isso o poder É isso o poder que a proteção É a busca de ser a praia A moça do mundo Mas o que é que é como a corria É a nossa terra que é ser Tome de nada É a prática da muda O que é como a mulher O que é que é verdade Liberdade não é Não, que nos juros É isso o poder que a proteção O que é que é como a corria É a casa do mundo A da máquina da marinha Que a é como a mulher É a terra que é O que é que é a terra que é A moça da vida O que é que é a terra que é É a casa do mundo A da máquina da marinha Que a é como a mulher É a terra que é É a terra que é O que é a terra que é É a terra que é A indignada O que é que é que é A jovem A indignada De que o mundo Aравí Acier� A mulher De que ser E assim ficou pra o amanhecer E a grata do poder do show O doce e sou o seu Não adora bem e o jovem é que a doce não vai Que é a barriu, que é a barriara Que é a barriu, que é a barriara Que é a barriu, que é a barriara Que é a barriara, que é a barriara Que é a barriara, que é a barriara A mão com o banheiro, não manda o meu Este nosso é o cheque criminal E no coro, eu não adeusão A sua proteção, na vitória e na vida do amor A mão com o banheiro, a mão com o banheiro Este nosso é o cheque criminal E no coro, eu não adeusão A sua proteção, na vitória e na vida do amor A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música